Boa tarde a todos, então. Então, estamos de novo aqui com a Gabriele Dors, né, que esteve com a gente ontem, falando sobre um assunto tão importante, que nós voltamos para falar sobre ele hoje. Ontem nós fizemos, para quem não sabe, está chegando agora, ontem nós fizemos uma live sobre a importância e a contribuição da arte para o reconhecimento, para as crianças reconhecerem situações de abuso. E para também a sensibilização das pessoas sobre esse assunto. A gente fala, então, sobre abuso e assédio sexual contra crianças e adolescentes. E a Gabriele é artista e professora, e ela é protagonista do monólogo, que trata sobre isso, que se chama Memórias de Nina, né, Gabi? E nós estamos aqui hoje com um convidado, um convidado muito especial, que é o doutor Carlos Mattioli. O Carlos é juiz da Vara da Infância, depois ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele com essa causa, com essa luta. Mas nós achamos importante, para construir esse debate coletivamente, trazer, vir trazendo entidades dos vários setores de saúde. Então, ontem a gente começou o debate falando um pouquinho sobre o tema, falando um pouquinho de como nossos corpos se veem dentro dessa violência, que tanto eu quanto a Gabriele passamos por uma situação de abuso na adolescência, na infância. Então, hoje a gente busca também pensar sobre como proteger crianças e adolescentes, e sobre quais são as ferramentas de denúncia, quais são as nuances dessas denúncias, o que que a gente pode pensar também, quanto docentes, tanto eu quanto a Gabriele somos professoras, para os professores, para os professores, as professoras que estão nos assistindo, muitas pessoas de gestão de escola ou de instituições de ensino, como proceder em situações de abuso, de assédio, sobretudo porque nós estamos falando de um assunto que tem repercutido aqui em Santa Maria, devido a várias denúncias que repercutiram nas redes sociais, em que meninas fizeram relatos de abuso e assédio sexual dentro das escolas. Mas, como a gente vinha comentando ontem, isso não acontece só dentro da escola, isso pode acontecer dentro, muitas vezes, da própria casa. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a escola é o primeiro lugar onde se identifica que uma criança ou um adolescente passa por abusos. E é por isso que hoje a nossa conversa é construída coletivamente, tudo aqui é feito coletivamente, essa iniciativa é uma iniciativa do grupo de mulheres, né, do G1, Grupo de Estudos e Extensão Universidade das Mulheres, em parceria com o Pré, com o Observatório de Direitos Humanos, com a Rede Cina, com o apoio aqui das meninas, hoje, Raquel e Juliane, para fazer a interpretação de Libras para a gente e tornar esse assunto mais inclusivo. Então, eu chamo a Gabriele para cumprimentar vocês e falar um pouquinho dos questionamentos que vamos trazer hoje para o Carlos estar nos esclarecendo e também nos apoiando nesse debate. Então, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Gostaria de agradecer novamente ao doutor Carlos Mattioli por ter aceitado o convite. Como eu comentava antes, entre nós, eu conheci o trabalho dele quando eu fui me apresentar em Paula Freitas, fui me apresentar com Memórias de Nina, e me tocou muito a fala dele a respeito desse assunto, em que ele tinha uma fala muito forte, uma fala muito significativa. Então, quando eu e a Bruna começamos a conversar sobre a possibilidade de convidar pessoas para participarem dessa série de lives, um dos primeiros nomes que me surgiu foi justamente o nome do doutor Carlos Mattioli, que tem um trabalho muito importante no Paraná relacionado a esse assunto. Então, eu gostaria... Ontem a gente conversou, eu e a Bruna, a gente conversou um pouquinho mais sobre a nossa visão com relação ao abuso, né? Como ela comentou, nós duas sofremos, e hoje nós trabalhamos para tentar ajudar outras meninas, outras meninas, outros meninos, enfim, crianças e adolescentes que passam por isso, seja através da docência, seja através da arte. Então, era uma visão de quem já passou por isso, né? Mas, aí, hoje a gente resolveu trazer um convidado, que é o doutor Carlos Mattioli, que ele vai trazer uma visão também um pouquinho mais técnica, digamos assim, sobre esse assunto. Ele vai esclarecer algumas dúvidas com relação ao direito, enfim, com relação a denúncias, o que a lei fala sobre esse assunto. Então, para começar, eu gostaria que você falasse, então, um pouquinho sobre essa sua trajetória, enfim, e já lançar uma primeira pergunta, que é uma pergunta um pouquinho ampla, mas para ir encaminhando um pouco a nossa conversa. A gente gostaria, então, de saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho com as crianças e adolescentes que são vítimas de abuso. E se vocês têm algum projeto específico na região de vocês para tratar sobre esse assunto, enfim, se você puder nos falar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, vai ser muito interessante. Obrigado pelas palavras elogiosas, uma honra estar participando hoje aqui com vocês, contribuir, de alguma maneira, àqueles que assistem ao vivo, àqueles e aquelas que vão assistir depois a gravação da nossa live. Sou fã do seu trabalho como atriz. A peça, particularmente na área da violência sexual, Memórias de Nina, me corrigir se eu falar errado, é muito forte, sensibiliza a todos aqueles que assistem, inclusive o público adulto, e quando tivemos a oportunidade de receber aqui na comarca por uma iniciativa de um conselho tutelar, no município de Paula Freitas, com apoio da prefeitura, nós podemos notar isso na sua apresentação, como a arte tem esse poder de transformar e de ajudar a estender a mão para as pessoas também. Me tornei fã também da Bruna, por vocês estarem aí, tendo a iniciativa de, em tempos tão difíceis, tão complicados, se preocupar com o próximo, especialmente com o público que sofre tanto quanto é o público de crianças e adolescentes vítimas de crimes de natureza sexual, vítimas de quaisquer espécies de violências. E estou aqui à disposição, vou adentrar já um pouco na sua pergunta. Como eu costumo falar bastante, peço que me interrompam, não tenho problema nenhum, me interrompendo no meio de algumas respostas, especialmente se eu começar a exagerar aqui no tempo de demora para responder. O nosso trabalho, sou juiz da criança e do adolescente, também juiz da vara da família, e um setor mais novo, mais recente, que trabalhamos, que se chama SEJUSC, é uma sigla, é um setor de cidadania. Por que eu menciono de propósito o SEJUSC já nessa abertura? Porque tudo aquilo que nós já fazemos há muito tempo aqui via judiciário, via justiça, como as pessoas falam, via barriga da juventude, tudo aquilo que nós fazemos hoje é regulamentado. No começo as pessoas olhavam e falavam, aquele juiz diferentão, aquele juiz meio louco, meio doido, às vezes é preciso ser maluco, doido, louco, para fazer as coisas acontecerem. Mas hoje o mais legal de tudo é que aquele trabalho que nós já promovemos há muitos anos aqui na região de União da Vitória, hoje tem uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça que diz esse é um dos principais caminhos. O Poder Judiciário não pode ficar encastelado dentro de um prédio de justiça, dentro de um tribunal, dentro de uma sala com ar-condicionado, confortável, e as pessoas lá fora só vindo até o nosso ambiente quando estão extremamente sensibilizadas, passando por problemas gravíssimos. Nós temos que inverter também esse caminho e ir até onde as pessoas estão, ir até onde elas vivem, estender a mão para elas também em um formato de prevenção, de acolhimento. Então, tudo isso que eu vou falar aqui na live de hoje, tudo isso que nós temos aí nas nossas redes sociais, no meu nome, né, Carlos Matioli, ou no Sejus, que não dá Vitória, ou lá no Instagram, Rede de Ajuda a Sejus, que por aí vai, tudo isso possui uma regulamentação normativa. Então, hoje nós não somos mais doidos, como se falava, né, somos pioneiros em algo que agora, felizmente, é regulamentado, mas vejam como é difícil, né, o trabalho de fazer as coisas acontecerem. Apesar da regulamentação, poucos ainda fazem como promovemos aqui. Poucos juízes, servidores públicos, promotores públicos, policiais, delegados de polícia e por aí vai, diretores de escola, pedagogos, pedagogas de escola, poucos ainda promovem esse algo a mais, que, na verdade, é a nossa obrigação número um, né, que é atender as pessoas com maior qualidade e maior respeito. Nós temos vários projetos aqui de cidadania, exatamente em 33 estamos prestes a lançar o 34º. 34º. Dentre esses 34 projetos, né, 34º vai ser lançado daqui a alguns dias, inclusive, trata dos professores, dos educadores, mas não é o assunto de hoje, né. Dentre esses 34 projetos, um deles chama-se Confiar. O projeto Confiar, ele visa ouvir com maior qualidade e com mais respeito as possíveis vítimas, a gente fala possíveis, mas quase a totalidade dos relatos se confirmam, né, já vamos falar sobre isso mais adiante, as possíveis vítimas de crime, crimes de natureza sexual, crianças e adolescentes, né. Então, o projeto Confiar, ele dá uma atenção especial para essas pequenas vítimas, sejam crianças ou já adolescentes, aqui na nossa região, em União da Vitória e nos municípios do entorno. Prevê também a capacitação de profissionais que atuam em contato com crianças e adolescentes, ou seja, capacitação de professores, pedagogos, diretores, diretoras, profissionais de saúde, conselheiros tutelares, pessoas que vão lidar com esse público no seu dia a dia, para evitar especialmente a revitimização, que é aquela situação de muita gente perguntar várias vezes para a mesma pessoa, né, para a vítima, melhor dizendo, né, perguntar várias vezes, algo que ela poderia falar uma única vez, é aquilo que nós propomos aqui no nosso projeto, para evitar também que as pessoas repliquem situações muito ruins que a gente vivencia na nossa sociedade ainda, infelizmente, de preconceito contra a vítima, de não se dar crédito à palavra da vítima, em palavras um pouco mais simples, desconfiar dos relatos de violência, é desconfiar de uma criança ou de uma adolescente que narra uma situação de violência pela qual ela passou, atribuir um juízo de valor negativo, ficar pendente mais para o lado do abusador do que da vítima, o que infelizmente acontece com bastante frequência ainda. Então, tudo isso é objeto desse projeto nosso chama Confiar, temos outros projetos ligados à educação, vocês narraram de um fato que ocorreu aí na cidade de vocês, envolvendo um ambiente de escola, né, então nós temos vários projetos aqui ligados à escola, como, por exemplo, o projeto de combate à evasão escolar. Evasão é abandono da escola, né, pessoas que deixam de estudar, crianças e adolescentes que param de estudar em algum momento, quando deveriam continuar estudando por mais tempo. E é muito comum a ocorrência de alunas, especialmente meninas, mas acontece com meninos também, que se evadem, ou seja, que abandonam a escola em razão de condutas inapropriadas, quase todas elas criminosas, ligadas a violências, inclusive de natureza sexual. É muito comum, infelizmente, meninas que param de estudar porque começam a sofrer assédio, seja de colegas de escola, ou, eventualmente, o que é pior, mas também é comum, sempre importante dizer, de profissionais da educação. Então, são outros projetos anexos em que também tratamos dessa temática que precisa, como a Gabriela falou aqui, antes de começar a nossa gravação, nossa live, precisa ser tratado a todo momento. Temos que falar toda hora desse assunto. Ano passado, por exemplo, aqui na nossa região, falamos mais de 100 vezes. Nós fechamos, aí por volta do mês de março, agora, porque antes de começar a pandemia, o nosso portfólio ali do nosso trabalho, né, tudo documentado, mais de 100 falas públicas. Em todas elas, essas falas públicas, esse tema foi abordado aqui com todos os tipos de públicos. Crianças, adolescentes, mas adultos também, porque os adultos são aqueles que vão se omitir, muitas vezes, lamentavelmente, ou aqueles que precisam de ajuda porque praticam crimes horrorosos como esses, ou pessoas que vão, quando atender com a maior boa vontade, atender de forma ruim e prejudicial às vítimas. Devolvo a palavra para vocês. Você falou uma coisa muito importante, que é a importância de falar e falar e repetir, falar de novo sobre esse assunto, né? E isso é uma coisa que a gente tem percebido muito nessas duas últimas semanas aqui em Santa Maria. Uma menina relatou, aí outras pessoas começaram a falar sobre esse assunto, aí mais vítimas começaram a surgir, e é exatamente isso, né? Como a gente comentava antes da live, quando a vítima vê que tem alguém falando por ela também, dando importância a ela, ela também cria essa coragem de denunciar. É o que aconteceu, como eu relatei ontem, em várias cidades que a gente passou com memória de Nina, né? A gente chega lá, e daí a vítima se identifica, ou percebe ali, durante a apresentação, ou durante uma fala, uma fala de um assistente social, ou enfim, de alguém que vá falar mais sobre o assunto depois, acaba percebendo que está sendo vítima de abuso, que talvez, até então, ela não tinha certeza, né? Ou talvez não tivesse coragem para falar sobre esse assunto, e a partir dessa fala, ela começa a criar essa coragem, e daí, finalmente, talvez denunciar. E é isso que a gente tem visto essa semana. Eu, particularmente, comecei a falar mais sobre isso nas redes sociais, que eu acho que as redes sociais têm tido um papel fundamental também, com relação ao abuso, ao combate ao abuso e à exploração sexual. Porque é exatamente isso. Quanto mais a gente fala, mais as pessoas tendem a falar também, a denunciar, enfim. E essa última semana, como eu estava falando, eu comecei a postar mais sobre esse assunto, agora com as lives, enfim, e pessoas vieram me falar sobre as suas sobre as suas experiências, sobre coisas que aconteceram. Então, a gente, o que a gente está fazendo aqui também, é como se a gente fosse um pouco de um porta-voz dessas meninas e meninos que sofrem abuso, que talvez não tenham essa, ainda não tenham essa coragem de denunciar, de conversar com alguém, conversar com alguém de confiança sobre o que está acontecendo, ou talvez que não estejam se dando conta de que estão sofrendo abuso. Ontem a gente comentava, eu e a Bruna, que às vezes o que acontece é que só depois, lá na fase adulta, é que a mulher vai então falar sobre o que aconteceu, ou até mesmo, é lá na fase adulta que a mulher, que foi o que aconteceu com a Bruna, como ela relatou ontem, que a mulher vai perceber que o que ela passou na infância foi um abuso. Então, é muito importante a gente bater nessa tecla, a gente insistir, a gente falar sobre isso, a gente precisa falar. Bruna, você gostaria de fazer alguma colocação a respeito dessa fala? Ainda recuperando o que vocês estavam trazendo, estava pensando também no nosso papel, hoje como profissionais, de trazer isso para o debate, porque nós não conversamos entre nós sobre esse assunto. Então, por exemplo, a Gabriele está no meu círculo de pessoas próximas e já é uma pessoa que passou por isso, mas já tem três, quatro mulheres ou já tem três, quatro homens no meu círculo que passaram por isso. Então, foi muito interessante começar essa conversa, começar a introduzir esse assunto como uma pauta permanente na nossa sociedade, começar a introduzir esse assunto como uma pauta necessária, porque isso muda a forma como a gente olha para o outro, para o limite do outro, para o corpo do outro, muda a forma como a gente olha para as relações, inclusive para as relações afetivas que a gente tem. A gente começa a conversar mais sobre o limite do nosso corpo, o limite da nossa mente, para a gente olhar para isso e realmente identificar e nomear e dizer isso é abuso, isso não está certo, isso é abuso. Então, ontem a gente teve uma conversa muito rica nesse sentido, até reuniu, juntou vários elementos, como, por exemplo, desde a primeira infância, como a gente tem essa coisa enraizada na nossa sociedade, de falar com quem você vai casar, de perguntar para a criança com quem ela vai casar, quem é o namorado, de sempre tentar sexualizar esse ato que a gente vê desde a polêmica da amamentação, em que se torna a amamentação uma polêmica quando não deveria ser, né, a amamentação acaba sendo vista com um olhar sexualizado quando não é. Então, a gente tem muitos tabus em cima do corpo, muitos tabus sobre, inclusive, sobre, sobre, falar sobre o corpo, né, sobre identificar isso também para a criança, o que é o meu corpo, né, o que é certo, o que é errado, o que se pode ou não se pode fazer. E aí, enquanto vocês falavam, eu ia lembrando da nossa conversa que a gente teve antes da nossa live, porque a gente sempre tenta conversar um pouquinho antes para pensar a melhor forma de elucidar isso, de trazer isso com clareza, e eu lembrei que a gente comentou sobre, muitas vezes, o abuso acontecer dentro de casa, ou muitas vezes acontecer em ambientes que não, que a criança ou o adolescente não vem para quem falar, né, se está na escola pode falar para a coordenação, mas se o abuso é dentro da escola, e muitas vezes os pais não têm conhecimento ou não compreendem aquilo, justamente as crianças têm medo, as crianças e adolescentes, né, têm medo do julgamento, de serem compreendidos como, muitas meninas, né, têm medo de serem compreendidas como o que queriam, que estavam se oferecendo, né, vocês sabem, e então que os amigos também sejam uma fonte que a gente possa trocar mais entre nós, e a partir do momento que a gente conversa mais entre nós, com os nossos pares, isso gera um efeito, um efeito social muito grande, um efeito progressivo aqui, então, a partir do momento que as meninas, foi muito interessante quando surgiu essas polêmicas de Santa Marinha, um dos grupos que eu participo, uma mãe colocou assim, minhas filhas foram alunas de um dos professores em questão, e muito, muito curioso, porque elas não, nem entre elas falavam sobre isso, entre as amigas e eles não falavam sobre isso, então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre sexualidade, e acho muito legal trazer o doutor Carlos para cá, porque é o direito que é uma área que é vista como mais fechada, mais técnica, mais tradicional, e é o direito trazendo esse debate, então, é realmente uma iniciativa muito inovadora, vocês, obviamente, eu já disse isso anteriormente, mas vocês estão de parabéns por essa iniciativa, porque é preciso muita coragem para ser louco, como você colocou na fala inicial, justamente porque a gente vai contra a maré, vai contra aquilo que se tem já pronto na sociedade, a gente vai contra a maré, a gente precisa ir criando esse espaço de debate, como a gente está fazendo aqui agora, e pensando isso coletivamente, então, é realmente muito complexo, é um tema complexo, e que não cabe, a gente numa live não consegue dar conta de todo ele, mas a gente pode tratar de algumas dimensões para quem está nos assistindo, e também pensando qual é o meu papel nessa luta, o que eu posso fazer nessa luta, eu comentei ontem, já puxando para o direito, que é dever, não só do Estado e da família, é dever de toda a comunidade preservar a integridade da criança e do adolescente, então, a gente precisa, até a gente pensou hoje em trazer os números aqui para denunciar abuso ou assédio contra crianças aqui em Santa Maria, então, tem aqui o telefone fixo, o WhatsApp, e para a gente ir trabalhando isso, né, enquanto grupos. Uma das outras questões que a gente queria trazer também, é sobre esse período, em que a Gabi até tinha colocado sobre a campanha do 18 de maio, que são realizados encontros para discutir esse assunto, e a gente queria saber sobre esse ano, né, se nessa campanha do 18 de maio foi possível trazer essa discussão, foi possível fazer a discussão com os estudantes, e já incluindo outra questão, se tu puder comentar na fala, agora, nesse momento que as pessoas estão em isolamento social, sabendo que muitos abusos ocorrem dentro de casa, como que a gente, como que você enxerga essas questões, né, como que você enxerga esses casos de abuso durante a padraria, como que a gente pode pensar em resolver, né, e aí, talvez, a gente pode pensar nos canais de denúncia, são vários questionamentos, né, me ajudem em não esquecer de nenhum deles, várias observações aí que podem ser feitas, né, por exemplo, se alguém não guardar os números que estão aí na tela, que vocês colocaram junto, para lembrar, eu imagino que é número polícia ou conselho tutelar ali, né, se alguém não lembrar desses números, um número mais fácil de lembrar, por exemplo, numa emergência, né, número de polícia, 190, né, em todo lugar é o mesmo número, e é um número que chega rápido, né, às vezes o número do conselho tutelar é um número mais completo, né, um número inteiro de telefone, às vezes não está salvo no celular, é 190, não tem custo, etc, e consegue ligar rapidamente, pela internet, hoje em dia, dá para fazer a denúncia, por exemplo, para o Disque 100, sem precisar telefonar e falar com alguém, você entra lá no site, Disque 100, joga ali no Google, qualquer buscador coloca os dados lá, dá para fazer de maneira anônima também, quando não quer aparecer, né, então os canais de contato são essenciais, né, nós sempre, por exemplo, aqui na nossa realidade, investimos muito nas redes sociais, e que bom que assim o fizemos, porque nós estamos desde o fim de março atendendo apenas de maneira remota, não tem muita gente que nos procura todos os dias pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e por aí vai, que bom que nós temos as redes sociais, então é importante colocar esses canais também a todo momento, porque de repente em uma hora de emergência, a pessoa não sabe quem procurar, e vocês estão reforçando isso, é de extrema importância, e quem está assistindo também sempre é bom anotar os números de delegacia, delegacia da mulher, conselho tutelar, sempre deixar isso salvo no celular, algum dia se precisar para ajudar alguém, ou para pedir socorro, está salvo lá, nós falamos muito isso nas palestras, como naquele teatro, que a Gabriela apresentou certa vez aqui na comarca, no final sempre vem alguém apresentar algum relato de violência, eu falei ano passado mais de 100 vezes, toda vez vem alguém no final, e olha, se não for alguém no final trazer um relato, vai procurar um pouquinho depois via rede social, via WhatsApp, via Facebook, por aí vai, nunca passa abatido, porque sempre tem pessoas na plateia, ou hoje, por exemplo, assistindo a live, que estão guardando uma informação, às vezes um sofrimento atual, o que é mais pesado ainda, alguma coisa que está acontecendo naqueles dias, e não sabe se leva adiante ou não por vergonha, por medo das ameaças, por desconhecimento público de criança e adolescente, tem muita questão do desconhecimento, da importância, por exemplo, do teatro, de palestras instrutivas, da importância de falar a todo momento, porque uma criança pequenininha, por exemplo, a gente fala hoje, daqui uma semana, ela esqueceu, tem que falar de novo, um adolescente, às vezes, ele não prestou tanta atenção, porque ele não era vítima naquele momento, na próxima palestra, ele vai ficar, na próxima live, atento do começo ao final, para saber como fazer, para saber o que vem depois, o que acontece, quando teve o teatro, lá ele lembra algumas coisas, mas ele não sabe como que faz para pedir ajuda, então tem que falar de novo, os professores que tem que falar desse assunto, às vezes, é um professor que é o professor de confiança do aluno, e, de repente, é um professor de matemática, não tem nada a ver de química, não tem nada a ver com a matéria dele, mas é o professor que a aluna vai ter, a professora que ela vai chegar no final e vai ter a confiança de contar e vai passar o relato adiante a partir dali. Nesses dias, agora que não tem aula, porque boa parte das violências, infelizmente, ocorrem dentro de casa, é cerca de 75, em alguns lugares, bate 80% dos abusos, são pessoas conhecidas muito próximas, a maior parte delas familiares. Se a gente for seguir uma ordem de abusadores, pais e padraços, depois avô, tio, primo, irmão mais velho, lamentavelmente, então é preciso primeiro saber disso, que muitas das violências ocorrem dentro de casa, mas com a interrupção das aulas, causar essa grande preocupação, né, de como proceder, porque o aluno não consegue ir lá todos os dias, ou o professor não percebe, a professora muda esse comportamento, porque online é muito mais difícil, muita gente sequer está conseguindo estudar online, ou porque o aluno não, o aluno não tem a confiança de ter alguém ali para contar no pé de ouvido no intervalo, e alguma coisa assim. então é importante ter esses mecanismos de contato, que a escola, ao passar as aulas online, que também relate problemas, situações de violência, nós somos um canal de contato, esse é o atos para falar, vai ser guardado sigilo, assim como a escola deve criar o fluxo nas aulas normais, deve ter um fluxo interno, né, não pode ser aquele fluxo, por exemplo, ir na sala da diretora na hora do intervalo, porque daí ninguém vai na sala da diretora na hora do intervalo, às vezes nem para contar coisas mais simples, porque vá que alguém desconfia, que eu estou indo lá falar de um abuso, então tem que ser uma coisa mais lúdica, mais informal, né, às vezes um papelzinho numa caixinha que a cada semana é colocado em um lugar diferente da escola, ou espalha em quatro, cinco lugares diferentes, que a pessoa possa contar e depois a diretora, a pedagoga, vai chamar num momento sem que todo mundo fique olhando, não vai chegar lá no meio da aula e pedir para o aluno sair no meio da aula de português, e daí todo mundo fica perguntando por que a diretora veio chamar, então esse cuidado tem que ser tomado pela escola, e tem que ser também proposto agora nas aulas online, professores e educadores que estão assistindo, é importante também, nós sabemos que hoje o público adolescente tem muito acesso a redes sociais, então, vocês relataram que foram, ocorreram casos recentes, então é importante se utilizar também dos canais de contato online, nós temos lá no Instagram a rede de ajuda Sejuski, nós temos o Sejuski de União da Vitória, não importa se alguém de Santa Maria que está assistindo, pode fazer denúncia, nós vamos atender de forma reservada, sigilosa, e vamos encaminhar para as autoridades que vão fazer a apuração e os encaminhamentos, especialmente também protetivos, porque se o abusador mora na casa, a primeira coisa que a vítima precisa é conseguir ter esse distanciamento dele, e se alguém precisa sair da casa é o abusador e não a vítima, então são muitas questões envolvidas, eu vou falar rapidamente e vocês puxam os assuntos que acharem mais importantes aí. Outra questão, dar crédito para a palavra da vítima, tem que confiar sempre no relato que a criança ou adolescente traz de qualquer tipo de violência, especialmente de violência sexual. A Gabriele falou lá no começo da live como é ruim contar, ou foi até antes da gravação, agora me perdoe se eu estou errando, mas é duro para alguém contar o relato de violência, qualquer que seja, de violência sexual pior ainda, é duro para um adulto contar. Qual de nós aqui vai ficar tranquilo que está assistindo a live, contar uma intimidade nossa para um estranho, seja um delegado, uma delegada, um oficial militar, um juiz, ninguém gosta de contar coisas íntimas para estranhos. Se for algo íntimo, uma situação de violência, mais ainda, uma situação de violência sexual é pior, é horrível contar, nós não queremos contar, e se for para contar, que seja uma vez, falamos ali da revitimização. Então, nós nos sentimos à vontade, é preciso que as autoridades públicas constituídas, coloquem instrumentos protetivos e que resguardem essa intimidade para que a pessoa possa contar de uma maneira mais tranquila e que ela conte aquilo que ela quiser também, porque, de repente, ela não quer contar tudo o que aconteceu e isso precisa ser respeitado. Às vezes, é muito comum isso também na violência contra a mulher, a vítima, ela não quer que seja aberto o processo, ela não quer ir para a delegacia, ela não quer que o abusador seja preso necessariamente e tudo isso tem que ser tratado com ela pela pessoa que atende. De repente, ela quer apenas o distanciamento, que ela nunca mais precise ver o abusador por perto. Mas ela não quer ter que ir lá na delegacia, falar sobre tudo que aconteceu, depois no fórum, depois no IML, depois no conselho tutelar e por aí vai. Então, eu gostaria de fazer um comentário que, assim, a gente vê relatos, por exemplo, no caso de um abuso intrafamiliar, por exemplo, um pai ou um padrasto que abusa sexualmente da filha ou do filho, da enteada, enfim. E a mãe sabe, eu já ouvi relatos, assim, a mãe descobre e ela culpa, por exemplo, a menina, porque a menina estava se atirando, porque, enfim, ela culpa a menina. Ou, não culpa, mas fica omissa, né, nessa situação. Ela não... Então, eu fico me perguntando, assim, por isso que eu disse como é difícil também numa situação assim, as duas pessoas, por exemplo, se for pai e mãe, digamos, uma situação em que o pai abusa da filha ou do filho, a mãe sabe, mas ela é omissa. Então, são as duas pessoas que mais deveriam proteger essa criança e são as pessoas que estão se não violentando, sendo cúmplices dessa violência. Aí, eu fico me perguntando como essa criança vai fazer para confiar em alguém para chegar, né? Aí, vem a importância, talvez, da escola, que é uma coisa que tem me preocupado, porque essas crianças que sofrem abuso dentro de casa, elas estão tendo que passar muito mais tempo em casa, né, do que quando elas estão tendo aulas presenciais. E é na escola muitas vezes que elas veem, que nem você colocou um professor, uma professora, enfim, alguém em quem elas possam confiar e talvez contar. E aí, me preocupa muito essa situação que a gente está vivendo, porque, ok, um adolescente que tem acesso às redes sociais, que, enfim, é uma situação, ele pode ir lá e talvez, fazer essa denúncia, conversar e tal. Mas o que me preocupa também são as crianças menores, que talvez não tenham esse acesso e estão sofrendo esse tipo de abuso, não tem instrução da escola, porque, por isso que a gente, eu quis comentar sobre a campanha do dia 18 de maio, porque eu sei que esse período de maio, nesse período geralmente são feitas muitas campanhas nas escolas e as escolas falam com as suas crianças a respeito desse assunto. E foi uma coisa que provavelmente não ocorreu esse ano da mesma forma que ocorria nos outros anos. E eu acho essa campanha muito importante para essas crianças menores também serem instruídas a respeito desse assunto. E aí agora, nesse período que nós estamos, elas não têm nem essa instrução, talvez, se tem, com certeza, de uma forma muito reduzida, e também elas não têm esse contato com as pessoas da escola para poderem contar, né, que nem a gente comentava ontem, talvez através da arte, de um desenho, talvez dizer, olha, está acontecendo alguma coisa comigo. Então, eu tenho uma preocupação com isso, sabe, porque elas não estão indo para a escola e talvez estejam sofrendo abuso. Eu sei que é difícil que a gente não consegue, talvez, abraçar o mundo, mas isso tem me preocupado. E só mais um ponto que eu queria falar é a importância do confiar no professor, né, o papel do professor da escola e a importância também dos professores estarem capacitados. E aí eu achei muito lindo esse projeto de vocês em todos os sentidos, inclusive nesse, né, que você comentou que também há uma capacitação dos professores, das escolas, para caso eles venham a receber alguma denúncia, saber como proceder, porque talvez alguns professores, por exemplo, até uma coisa que talvez você possa comentar, mas a criança, ela dá sinais. crianças menores, elas acabam dando sinais na escola, inclusive, às vezes o rendimento, uma criança que ia super bem, que era super ativa, super alegre, ela começa a ficar mais cabisbaixa, ela não está mais rendendo tanto na escola, as notas estão baixando, então essa orientação, orientar também os professores para ficarem alertas nesse sentido também, porque talvez a criança esteja dando sinais, então como que a gente vai proceder a partir disso? Eu acho que seria interessante falar também sobre esses sinais, não sei. Gabi, eu quero fazer um adendo, porque ainda complexificando um pouquinho mais, né, tem casos de bebês que são abusados, até tem um comentário aqui, salientando que quem quiser fazer alguma pergunta para nós, alguma colocação, pode fazer aqui nos comentários que a gente vai responder até o final da live, tá? Mas, muitas vezes, bebês são abusados, e aí a gente tem um problema, um problema de comunicação, né, como que se percebe, realmente, uma percepção de sinais, tem ali, enquanto é bebê, a primeira infância, quando já aprende a desenhar, brincar, e pode dar indícios, e aí a gente precisa falar sobre isso, né, ainda indo mais longe, no caso de crianças, crianças com necessidades específicas, com necessidades especiais, muitas crianças com necessidades especiais, inclusive aqui em Santa Maria tem relatos sobre isso, tem casos de polícia recente sobre isso, de crianças especiais abusadas dentro de casa, que é uma relação de poder nítida ali, né, que a criança não tem, não tem voz, muitas vezes, não tem como se comunicar, não tem como pedir socorro, não tem como pedir ajuda, não tem como manifestar aquilo, então acho que a gente precisa falar sobre isso um pouquinho, vou passar a palavra para o doutor. Vamos lá, várias questões super importantes, novamente, eu vou até tentar puxar para alguns aspectos mais de ordem prática, que ajuda bastante o pessoal que está assistindo, né, primeiro, por que que muitas vezes a mãe é omissa ou negligente? Por inúmeros motivos, mas alguns mais comuns, às vezes até por desconhecimento, pode acontecer, por desconhecimento até mais completo de como as coisas funcionam mesmo, mas o que que mais rotineiramente acontece? Ameaças também proferidas em face dela, ou seja, à medida em que ela vai desconfiando e começa a descobrir algumas coisas que estão acontecendo, ela pode se tornar vítima também das ameaças que já são proferidas contra a criança ou o adolescente que mora na casa, por vezes, quando se descobre ou quando se tem uma desconfiança mais forte, o agressor, ele promete mudança de comportamento, ou ele diz que foi uma única vez, que estava alcoolizado, que perdeu o controle, que isso nunca mais vai se repetir, tal como acontece, tal qual acontece na violência contra a mulher, que o abusador pede perdão, pede joelhos, entrega um presente, chora, às vezes fala que a vida vai perder o sentido, às vezes até ameaça de se matar, e por aí vai, são vários tipos de violência que o homem, praticante de violências contra a mulher, faz, esse tipo de discurso aparece bastante, e há alguns outros componentes aí, o abusador, ele não é o homem do saco, o embarbudo, o estranho lá que está passando pela rua, acontecem violências praticadas por estranhos, e na violência da natureza sexual, acontecem, mas é uma porcentagem bem menor do que os conhecidos, então a pessoa que a mãe da vítima conhece, é o marido, é o bom pai que trabalha, põe dinheiro em casa, é carinhoso com os filhos, é brincalhão, ele que entretém, muitas vezes, as crianças em casa e por aí vai, e às vezes até ele utiliza disso, é muito comum se utiliza disso para se aproximar de maneira mais íntima das vítimas, então o que acontece, a mãe, ela tem uma imagem ali do abusador, do companheiro, o marido, do pai, do pai, das crianças, que é uma, quando vem o fato desse é um choque, mas aí logo a seguir o abusador vem com esse discurso de que não foi bem assim, a criança deu uma exagerada, não foi tudo isso que aconteceu, e o discurso de que nada mais parecido vai acontecer e por aí vai. Tem também as questões de dependência financeira, de dependência psicológica mais pesada, e até ter descrédito para a palavra da vítima, da própria filha, muitas vezes, então tudo isso acontece. Alguns outros aspectos, por que que é importante falar a todo momento? As datas escolhidas aí por calendário, como é o 18 de maio, elas são extremamente importantes, porque senão, infelizmente, lamentavelmente, muitas dessas situações caem no esquecimento completo. Todo projeto pedagógico de escola, obrigatoriamente, deveria abarcar canais de contato para denúncias dos próprios alunos. Eu, quando eu vou fazer uma palestra numa escola, isso acontece em escolas privadas também, quando eu vou fazer escolas públicas, privadas, e de todas as idades, quando eu faço uma palestra, às vezes, em criança de sete anos, de seis anos, vítima de violência sexual, contar pela primeira vez na vida dela, para mim, eu que sou homem, adulto e estranho a ela, que ela nunca viu antes, então, numa palestra de 20 minutos, eu não vou falar lá uma hora, uma hora e meia, para criança de cinco a sete anos, às vezes, dez, quinze minutos de fala, o teatro, ele é mais demorado, porque ele entretém com a arte, mas uma fala, para que a criança permaneça prestando atenção, tem que ser uma fala curta, eu faço uma fala de 15 minutos, vem uma menina de sete anos, dizendo, juiz, eu sou vítima de abuso, do meu tio, aí vem como a... cortei aqui meu microfone, me lembra de eu abordar isso na sequência, como nós, professor, pai, mãe, melhor amigo, abordar isso com as vítimas. Aí eu pergunto para ela, você já contou para alguém isso alguma vez antes na tua vida, só para a minha menor amiga? Para a tua mãe já contou? Não. É super comum essa situação que eu estou narrando. E tem algum risco para você, você vai agora terminar a minha palestra, vai voltar para a sala, daqui a pouco você vai para casa. Tem algum risco, você vai ver essa pessoa de novo, ou não vai? Sofreu algum tipo de ameaça? Ela falou, não, eu estou contando porque tem aniversário amanhã na casa da minha prima e ele é pai dela. Então, por isso que eu estou te contando. Então, tem um risco. Então, alguns exemplos. São perguntas bem objetivas, depois eu vou mostrar um pouquinho o que perguntar. E, às vezes, acontece como a Gabriele falou, uma mulher adulta que nem sequer o marido com quem ela é casada há 15, 20 anos, às vezes, sabe do abuso. Aí, no final da palestra, ela está assistindo, ou porque é uma professora, ou porque está num público só de adultos que está vendo uma fala sobre violência sexual e conta, né? Então, isso tem que ser falado a todo momento. Nessas falas, a gente precisa ensinar também como uma criança pequenininha faz. Então, por exemplo, quando eu palestro para criança entre 5, 6, 7, até 10, 11 anos, eu faço a hora do grito. Porque o que acontece no cotidiano, especialmente da mulher, da menina? Todo mundo fala para a menina, não fale alto, não grite, não faça escândalo, fique quieta, né? Ela vai ouvindo isso a vida inteira, a infância e a adolescência inteira. Aí, chega o dia que o abusador está perto dela, ela não consegue gritar, porque ela nunca gritou na vida dela. As poucas vezes que ela gritou, alguém mandou ela ficar quieta, mandou ela a boca e por aí vai. Então, eu faço a hora do grito, eu explico, por exemplo, e daí, na hora do grito, todo mundo grita e marca isso. Às vezes, tem gente que nunca gritou, eu, quando gritou, foi uma vez só na vida, porque depois apanhou e vai, especialmente mulheres, né? Infelizmente. Eu faço, eu explico que as crianças e adolescentes também não precisam ir sozinhos, eles podem ir com o melhor amigo ou a melhor amiga. Aí, o que acontece no final das palestras, no final lá do teatro da Brienne? É sempre o pessoal quase todos em dupla. Tem gente que, quando eu falo assim, deem a mão para o melhor amigo de vocês e vão juntos, se vocês sabem que ele é vítima de violência, ela é vítima de violência, incentivem a denunciar e vão juntos, tem gente que chega de mão dada, tem que segurar até para não se emocionar, porque a gente não pode, quando está atendendo, demonstrar emoções, né? Mas é de se emocionar, de segurar o choro mesmo. E vai lá a melhor amiga de mão dada, às vezes criancinha pequenininha, às vezes adolescentes de 16, 17 anos, não é importância. Então, sempre falar isso, Gabriel, é importante, porque nesses dias, se o pai, o abusador, o padraço, o avô, alguém que mora em casa e a mãe está sendo negligente, sem culpabilizar a mãe de plano, né? Porque às vezes ela também é vítima, né? Então, o melhor amigo sabe a melhor amiga, então é um canal de contato. Eu vou contar um exemplo para vocês que aconteceu, mas que ajuda a ilustrar também quem está assistindo sempre refletir sobre isso. Eu dei uma palestra numa escola em agosto do ano passado, uma palestra dessas de 20 e 25 minutos em razão da idade, que era pré-adolescente, então, um pouquinho mais de fala, mas uma fala curta, não dá para falar muito tempo, o pessoal começa a se distrair, não presta atenção. E a menina era abusada pelo padraço, em casa, sofria todos os tipos de violência que a gente possa imaginar as piores, lamentavelmente. E ela, no dia da palestra, ela não me contou, mas ela guardou como que fazia para contar, ela guardou esses preceitos, essas premissas de melhor amiga, de pessoa de confiança, etc. E passados sete meses, foi no começo desse ano, ela resolveu pedir ajuda, socorro para a amiga, que já sabia um pouquinho mais de tempo, a amiga provavelmente estava construindo essa coragem para que ela contasse, as duas, entre 10 e 11 anos. E daí ela contou para a melhor amiga, e a melhor amiga também sabia que ela tinha que procurar um adulto de confiança, se fosse algo com ela ou com uma pessoa que contasse para ela. Então, a vítima contou para a melhor amiga por WhatsApp, e a melhor amiga mostrou o WhatsApp para a mãe e para o pai dela, assim que eles chegaram do trabalho em casa. A mãe e o pai dela me conheciam, já me procuraram em seguida, e essa menina, o pedido de socorro dela foi ouvido nesse dia em que ela seguiu os preceitos que foram ensinados na palestra. Ela não se sentiu à vontade de contar antes, ou a violência tinha parado por um tempo, mas aí no dia que ela viu que ela estava numa situação de pré-violência, ela tomou coragem e contou. Então, isso é de extrema importância. Quando contar, como reagir? as perguntas devem ser menos invasivas possíveis. Anota o que ouviu no celular, ou numa folha de papel, se prefere anotar com lápis, caneta, para não ter que perguntar de novo, porque a gente vai ficar nervoso na hora de ouvir. Então, anota para lembrar depois, para poder relatar para o conselho tutelar ou para a polícia, se for ouvido como testemunha, para não ter que perguntar para a vítima de novo. Então, se vem essa narrativa espontânea, anota. Se a narrativa não é tão completa, não precisa ficar e não deve perguntar. Ficar fazendo o trabalho de investigador de polícia, de conselho tutelar, não é papel de ninguém, nem de professor, inclusive. Ouve o relato espontâneo, anota e faz o encaminhamento para frente. E explica que vai estar junto a partir dali para ajudar para o que for preciso. Porque vejam ela de confiança que a vítima teve com a pessoa que ouviu, seja professor, melhor amigo, enfim, vizinho, irmão mais velho, é um elo de confiança fortíssimo para ela trazer isso à tona. Ou seja, para contar isso abertamente para algo que ela nunca tinha contado. Então, esse pedido de socorro, o nosso papel não é papel de investigador, investigador de polícia, é papel de ouvir e ofertar ajuda. Eu vou chamar o conselho tutelar e vou junto com você aonde você quiser que eu vá junto. E tem algumas amigas que vão, né? Depois a gente tem que correr atrás dos pais da melhor amiga que às vezes é uma idade pequenininha, mas ela só vai no IML, na delegacia, no conselho se a melhor amiga for junto, né? Então, vejam alguns aspectos que nós podemos passar são de extrema importância. O WhatsApp, mesmo a criança pequenininha, ela já começa a usar ou até daí a questão do grito, né? Porque às vezes se tem mais pessoas na casa que não estão sabendo o que acontece ou são omissos, o grito, o pedido de socorro é de extrema importância. E quem ouve o grito, né? Veja a importância de todos nós aí, é o papel da sociedade, como foi relatado há pouco, né? Pela Bruna, porque nós temos esse dever. Certa vez, lamentavelmente, lá em Guarapuava, uma cidade aqui do interior do Paraná, uma advogada ficou 35 minutos gritando, pedindo socorro, até que a primeira pessoa ligasse para a polícia. Estava sofrendo a violência do companheiro. Lamentavelmente, quando a polícia estava no caminho, para chegar no apartamento dela, ele jogou ela da sacada e ela, lamentavelmente, faleceu com a queda do sétimo andar alguma coisa assim. Gente, 35 minutos gritando, pedindo socorro. Então, o que eu falo quando eu vou palestrar para as crianças pequenininhas? Se gritar socorro uma vez ou duas e ninguém acudir, grita fogo, porque para o bombeiro todo mundo liga, porque quem ouviu está perto e fica com medo se tiver fogo que possa atingir a nossa casa, o nosso muro, ou alguém vai se queimar e por aí vai. É duro ter que falar isso, mas as pessoas ouvem a criança pedindo socorro ou a mulher vítima de violência e elas se omitem. Então, se for preciso, criança, adolescente, a mulher também vítima de violência grita fogo, grita fogo, liga para o bombeiro que alguém vai ligar e daí vai vir o bombeiro junto com a mulher com a polícia para poder socorrer. Então, são vários aspectos de cotidiano que nós podemos contribuir. E a própria live, como eu falei para vocês, quanto mais viralizar uma live como essa, melhor, porque vai chegar mais nesse público também, ou no irmão mais velho ou no melhor amigo que assistiu e vai se tornar mais empoderado, que é uma palavra que mais se fala hoje em dia, vai se tornar ter mais conhecimento para trazer essas questões para as pessoas que apuram e que podem prestar socorro. E vejam, vocês podem fazer isso também, a partir do momento é uma responsabilidade muito grande, mas vocês são feras, não é qualquer um, como eu falei, que se expõe, se expõe positivamente também, mas tem todo o ônus da responsabilidade, mas vocês vão tirar de letra quando alguém fazer como já está fazendo nesses dias de procurar vocês e trazer relatos. Vocês podem se colocar à disposição para ir junto, para acompanhar, porque aí a gente tem mais um detalhe que eu chamo a atenção aqui para quem assiste, os adultos que assistem que façam uma reflexão. As pessoas são, lamentavelmente, a nossa sociedade, nós sabemos, é machista, opressora, desconfia, fica do lado do agressor, isso acontece em todo lugar, inclusive em países mais envolvidos, mas nós podemos mudar esse panorama, como? Chamando a atenção das pessoas mais próximas, então se tem alguém da equipe do fórum algum dia que faz uma piada, ou algum caso de natureza machista, ou de desconfiança da vítima, eu chamo de imediato a atenção, não só porque sou o chefe, se for um outro juiz, colega de trabalho, eu vou chamar também a atenção, isso causa uma reflexão, isso pode ser feito também na mesa de bar, numa lanchonete, num churrasco, numa conversa no WhatsApp, quando é mandado, por exemplo, nude de uma menor de idade, ou mesmo de uma mulher adulta que não autorizou, que é de terceiro, óbvio que não autorizou, e por aí vai, fala, pô, para de mandar isso, tá errado, você sabe que tá errado, é crime, chama atenção, eu sempre falo que homens, quando escutam outro homem, melhor amigo, irmão, primo, chamando atenção, os homens, eles vão pra brincadeira e pra piada, mas repita sempre isso, né, os homens que assistem, continue repetindo isso pra que o homem passe a fazer em algum momento a reflexão e tenha o início de mudança de comportamento, as próprias autoridades públicas muitas vezes são, tem esse tipo de comportamento reprovável, né, professor, diretor, juiz, policial, então continuem brigando, continuem firmes, dando esse espaço de proteção que as vítimas precisam, né, as vítimas que vocês narraram, aí como eu falei, eu não conheço, eu não sei de que caso se trata, mas eu acredito no discurso de vocês, se tiver alguma vítima assistindo, os casos que vocês narraram, saibam que eu acredito no discurso de vocês, se ninguém mais acreditar, eu estou ao lado de vocês, podem me procurar, eu vou orientar, só não vou poder estar junto aí fisicamente com vocês, mas eu vou ouvi-las e vou fazer os encaminhamentos necessários, o que eu puder, estiver a meu alcance, vocês não estão sozinhos, então isso é muito forte, né, quem escuta isso vai ter coragem e vai saber que tem mais pessoas que estão preocupadas também em proteger e estender a mão. Nossa, eu confesso que eu imagino que quem estava ouvindo e assistindo também deve ter ficado um pouco sem fôlego, assim, porque é muito forte essa fala, inclusive, o momento que você fala, que eu queria pegar, assim, para a gente encaminhar a nossa conversa para o final, né, trazer os últimos elementos, que a hora do grito, ontem eu e a Gabriele falamos sobre isso, a hora do grito, né, o quanto nós somos ensinadas enquanto mulheres, meninas, né, a sermos dóceis, a sermos agradáveis, e o quanto isso impacta, inclusive, na nossa reatividade, em reagir a uma situação de violência, em reagir a uma situação de abuso, então, eu achei genial essa ideia da hora do grito, de colocar realmente a Gabi, enquanto, né, atriz, e também trabalha com teatro, deve, deve comentar também um pouquinho sobre isso, o quanto é importante isso de, de colocar para fora, né, de dar voz a essa, a essa dor, a esse sofrimento, eu achei genial a hora do grito, guardei para mim, assim, eu estava só observando os últimos elementos aqui que a gente tinha pensado, eu comentei antes da live com vocês que, num relato que rolou aqui em Santa Maria, que está num blog de uma das meninas, ela fala sobre, sobre hoje, com 20 anos, com 20, um pouco mais de 20 anos, ter percebido que os professores esperavam, os professores, no caso, abusadores, esperavam elas completarem 14 anos para começar a flertar com ela, porque tem essa lacuna, né, a gente sabe que, que ainda há muitas nuances na lei, muitas nuances na justiça, para, de fato, proteger a criança, esse é um tema muito complexo que, como a gente viu, tem, tem, tem muitas facetas e é muito difícil de, de, enfim, uniformizar, não é possível uniformizar, porque tem várias formas da violência acontecer, várias formas disso se manifestar, e a gente não tem como unificar isso num só conceito, num só sentido, porque não resume as experiências, né, das crianças e dos adolescentes. E a gente falava sobre essa ideia do consentimento, sobre essa lacuna na lei ali, que, que após os 14 anos pode ser avaliado isso, né, a ideia do, se a criança, a adolescente consente, aí, pode ser avaliado isso judicialmente. A gente também falava do fluxo das denúncias da escola, né, de nós, todos nós, enquanto cidadãos, termos um fluxo, pensarmos num fluxo de denúncias, mas nas escolas e nas instituições de ensino, principalmente, de pensar nesse fluxo, nesse canal que você estava comentando na tua fala, de receber denúncia, de encaminhar denúncia para o conselho tutelar, para a delegacia da criança e do adolescente, do quanto isso é importante, né, do quanto é importante a gente ter um fluxo de denúncia e de saber que ali as coisas funcionam, que a gente encaminha essas denúncias para frente. E como ontem, algumas professoras comentaram com a gente sobre situações que passaram em tempo de docência e, sim, algumas foram encaminhadas e o quanto isso é importante para ser dito, né. E muito interessante essa ideia da gente pensar sobre qualquer um de nós pode buscar essa capacitação, inclusive eu, inclusive a Gabriele, que estamos aqui iniciando essa sequência de essa conversa, que vai, que vão ter muitas outras conversas com outras pessoas, outras figuras importantes aqui de Santa Maria, e o quanto é importante em todos os setores essa capacitação. Aqui nos comentários da nossa live, teve a Rita que comentou sobre como a justiça do RS, né, no Rio Grande do Sul, mas a gente pode pensar como a justiça como um todo está estruturada para atender as situações variadas de abuso sexual infantil. Existe alguma formação especial aos membros da justiça que trabalham com isso? E aí, outros comentários que depois a gente pode ler antes de finalizar, mas pontuando algumas coisas interessantes para serem ditas. Faça a palavra, então, Carlos. Tem aspectos bem importantes, Zé, a justiça do Rio Grande do Sul é pioneira na criação do depoimento especial, que é uma forma acolhedora e com maior cautela e maior respeito de ouvir possíveis vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes. Chama-se desembargador da AutoE, ele é desembargador hoje, mas na época ele era juiz de direito da criança e do adolescente. Isso se transformou em lei, inclusive, por iniciativa dele também em particular, um elogio a vocês por terem sido pioneiros. Qual que é o problema? Não é a lei que transforma as pessoas, né? Então, a capacitação precisa ser contínua, felizmente, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais têm exigido isso, mas dos juízes têm trazido mais cursos, mais elementos, mais multidisciplinariedade, também, da mesma forma, promotores de justiça, delegados de polícia e por aí vai. Mas as pessoas que vivem numa sociedade que é preconceituosa, que é racista, que é machista, que desrespeita a mulher, elas vão alçando também esses cargos públicos e referência, que podem decidir o destino das pessoas através de uma decisão judicial, de uma prisão ou de um arquivamento de um inquérito policial ou de uma direção da escola e por aí vai. O retrato da sociedade, ele também é observado dentro da escola, dentro de um fórum, dentro da polícia. Então, não é simples o caminho que nós temos que percorrer, né? Esses são alguns aspectos importantes. existem essa possibilidade de proteção mais qualificada. Particularmente ali da tua observação das condutas, né? Do 14 anos, por exemplo, menos de 14 anos, uma violência sexual é presumida. Por isso que muita gente, lamentavelmente, se aproveita dessa mudança de idade para ter uma abordagem mais incisiva de uma vítima que passou já de 13 para 14 anos. É importante que nós, profissionais do direito, a polícia e os educadores dentro da escola tenham essa percepção muito clara de que isso pode ocorrer e de que essas situações têm que ser visualizadas com maior cautela. Exemplos, né? Estou falando palavras mais difíceis aqui, me perdoem, mas para exemplificar na prática como isso funciona. Uma narrativa de uma menina de 14, de 15 anos, ela tem que ser respeitada e tem que ser dado crédito. Ou seja, se ela trouxe isso à tona, ela está se expondo de uma maneira que ela já não queria, diga-se passagem, está trazendo intimidades, está trazendo fatos que ela sabe que vão trazer consequências pesadas do olhar das pessoas do preconceito e por aí vai. Sempre deve-se dar crédito para a palavra da vítima. Criança e adolescente vítima de violência e mulher sexual e outros tipos de violência e mulher vítima de violência doméstica. Sempre se deve dar crédito. Guardem isso quem está assistindo a live, isso é de extrema importância. Nunca desconfie. Deixe para que depois a polícia e o judiciário apurem. E se apurarem mal, tem outras pessoas que podem subsidiar e complementar essa omissão, no caso de um ente público do poder estatal, que são a própria família, que são os amigos, que são a escola. Então, como funciona? se de repente um juiz entende lá que a vítima de 14 anos, eu vou falar agora, eu estou mencionando um exemplo, é absurdo o que eu vou falar, mas ele entende que essa vítima de 14 anos insinuou para o professor, provocou, forçou a relação sexual e etc. A gente sabe que é exatamente o contrário, vocês falaram na live de ontem, há toda uma imposição de hierarquia, de uma questão de maturidade e por aí vai do abusador de quem pratica a violência. Mas digamos que o juiz reconhece isso numa sentença criminal e absolve ele. Tem uma outra área da justiça, que é a vara da criança e do adolescente, que o juiz pode continuar protegendo essa vítima. Ainda que ele tenha sido absolvido criminalmente, mas o juiz da criança pode continuar mantendo o afastamento do juiz do abusador. se a criança vítima num relato para um profissional de psicologia fala, eu não consigo ficar perto dele, eu tenho medo. Isso tem que ser considerado independente da absolvição criminal. Se esse juiz também tem essa visão equivocada que muitas vezes a sociedade tem e fica do lado do abusador e por aí vai. A diretora ou o diretor da escola pode manter essa proteção que a vítima precisa? A diretora tem esse poder de fazer algumas trocas internas, negocia lá com o secretário de educação, pede até as mudanças de escola, quando é com um grupo maior, por exemplo, de alunos, como alguns fatos que vocês narraram, que eu digo aqui não estou falando de nenhum caso concreto, estou dando exemplos abstratos. Então, de repente, se o judiciário não resolveu, se a polícia não resolveu, o diretor ou diretora pode fazê-lo. A família pode fazer também, se a escola não está protegendo adequadamente aqueles alunos. Às vezes, para a família também não é tão simples. trocar de escola, estudar em uma escola mais longe, etc. Mas nós temos esse poder sempre de fazer uma proteção mais qualificada para a vítima. O adulto, nós, do mundo adulto, nós temos que nos preparar para os infortúnios, para as dificuldades, falando mais fácil aqui, para os problemas. Nós vamos a vida inteira passar por problemas e nós vamos nos desenvolvendo, ganhando maturidade para enfrentá-los. se nós sofremos uma acusação pesada como essa, vamos enfrentar, se não fizermos nada. Mas cabe ao adulto ter que sair de casa, não pode a criança ter que ir para um abrigo, para uma casa larga, ou para uma casa de parente. Ela tem o quarto dela, ela tem os irmãos, ela brinca, os vizinhos, a rotina, o cotidiano dela. Quem tem que sair é o adulto, enquanto se apura. O adulto, se tiver que mudar de emprego, muda, se tiver que mudar de cidade, muda. Cabe a ele responder por isso? Nós juízes, por exemplo, nós ficamos de alguns anos para cá no holofote. Então, de repente, alguém não gosta da minha decisão, vai lá numa rede social e me xinga. Ou faz uma denúncia lá para a corrigidoria, esse juiz vem de sentença. É um absurdo, uma acusação sem qualquer prova. Mas eu sou adulto, eu tenho que me preparar para esse mundo mais difícil. As coisas, tem internet, tem rede social, tem acusações infundadas, eu vou me virar para mostrar que é um absurdo o que a pessoa está falando. Eu tenho que me preparar para isso. A gente não pode atribuir essa responsabilidade a uma criança ou um adolescente. Ele precisa estar lá na lei, eu vi que a Bruna conhece a lei, é proteção integral, é dever de toda a sociedade. A criança tem que ficar protegida, tem que ter o direito de continuar brincando, de poder estudar com calma, com tranquilidade, de não ter aquele professor ali toda hora olhando para ela com um olhar, agora pior ainda, de ameaça, além do olhar que ele já tinha inadequado, porque aí eu fecho as respostas aos teus questionamentos, Bruna, porque de repente a violência sexual ela não é só aquela que ocorre, por exemplo, o ato sexual, seja a conjunção carnal, que é um termo jurídico, o transar, praticar relação sexual, ou outros atos de natureza sexual, sexual e por aí vai. a ausência de toque pode ser violência sexual, mandar mensagens ou fotos inapropriadas é violência sexual, a abordagem em formato de assédio, por exemplo, com fala inadequada, palavras inadequadas, é violência sexual. E se alguma conduta, alguém entender que não é, porque essa parte jurídica é ultra complexa, é que pelo menos a diretora, o diretor da escola continue protegendo a vítima, porque às vezes se está uma linha um pouco mais teno entre o que é, crime e não é, sempre vai ser imoral, sempre vai ser inadequado, sempre vai ser uma abordagem de passar a mão na luna, de pedir para desamarrar, como aconteceu certa vez aqui no município da região, desamarrar a blusa da cintura, pedir para tirar o agasalho no dia frio, para olhar o corpo das alunas, é uma conduta tão absurda quanto os crimes de violência sexual mais graves, aqueles comentários de palavras que possam até ser a realidade do professor ou do vizinho, etc., de cotidiano dele falar palavrões mais pesados, mas é absurdo falar isso dentro de um ambiente de escola, para uma aluna, etc., ela não está, não está preparada para ouvir, não quer ouvir isso, é uma agressão tão grave quanto que tem que ser repudiada e as alunas, as vítimas, têm que ser protegidas, ainda que algumas autoridades se omitam quanto a isso. nossa, eu acho, desculpa, Bruna, não, só ia, eu só queria comentar, só ia ler um comentário da Adri Maltauro, que é uma pergunta, se os casos de abuso, né, se após as suas palestras houveram mais procuras a você, se o índice de abuso na comarca é grande, é uma pergunta... Bem rápida a resposta, obrigado Adri Maltauro que está assistindo, doutora Jéssica Kerber, também advogada, a acadêmica de psicologia colombiana, Sharon Harabilio, que também estuda aqui no Brasil, agora está assistindo, toda a equipe do fórum que está prestigiando também, ou vai assistir a live depois, porque o nosso expediente ainda está rodando, aqui já vou ter que atender algumas emergências, né, depois que nós começamos com o projeto Confiar, aumentou dez vezes, não dobrou, aumentou dez vezes, a gente tinha um caso por semana, aumentou para dez por semana, depois do projeto. Depois de toda a palestra, nós temos quatro a cinco averiguações que começam a ser processadas no fórum, medidas de proteção de vítimas, então aumenta bastante, depois dessa live, algumas pessoas vão procurar, seja aí em Santa Maria, seja aqui em União da Vitória, seja até alguém que mora em outra cidade, vai assistir a live, vai trazer o relato, aí vai fazer o pedido de socorro. Essa era uma pergunta do aumento da quantidade de casos, a outra era importante também, sobre... Não, era sobre se... As palestras, né? É. Pode perguntar, Gabi. Não, na verdade, eu só ia comentar, agora até me perdi um pouco sobre o que eu ia comentar, porque eu li alguns comentários aqui, que até me chocaram um pouco, mas... Que importante essa sua última fala que você estava comentando antes sobre... Peraí, só um momentinho que eu estou meio transtornada. Sobre o que é a violência sexual, porque ontem mesmo a gente falava na nossa live sobre que tem muita gente que acha que só quando acontece o ato em si do estupro, enfim, a relação sexual em si, é que vai estar sendo cometido uma violência sexual. E ali você deixou bem claro que existem outros tipos de violência que também são gravíssimas e que são violência sexual e que, na verdade, a gente normaliza muito. A nossa sociedade acaba normalizando muito esses casos em que não acontece um estupro ou, enfim... Então, eu achei muito, muito, muito importante a sua fala com relação a isso, evidenciar que, às vezes, existe a violência sexual, mas não tem nenhum contato físico e, mesmo assim, está ocorrendo uma violência sexual. Porque eu acho que, talvez, também, uma das grandes confusões que a vítima tem, talvez ela pense justamente isso, ah, mas é que não aconteceu um estupro? Será que realmente isso é uma violência? Será que realmente eu estou sofrendo um abuso? E sim, está, né? Eu acho que isso eu achei muito importante deixar claro para justamente denunciar, melhor denunciar enquanto ainda estiver nesta fase do abuso, do que quando chegar num estágio pior ainda, um estupro, enfim. Então, sempre que causa esse constrangimento, se a criança... Eu sempre falo que a criança sente quando o toque, o carinho, enfim, não está, não é bem um carinho, quando ele tem outra intenção. A criança, ela percebe, ela se sente constrangida, eu sei disso, a gente não, a gente gera essa confusão, principalmente quando é uma pessoa de confiança, obviamente, gera uma confusão, porque você não sabe exatamente se é um carinho ou, enfim, mas gera um constrangimento. Então, a criança, ela percebe que tem alguma coisa errada, e se ela percebe que tem alguma coisa errada, provavelmente tem alguma coisa errada. Então, a importância, principalmente nesses casos em que há uma convivência com o abusador, a importância de que seja feita a denúncia o quanto antes, para que esse abuso pare o quanto antes. Então, essa fala eu achei importantíssima, muito importantíssima, para esclarecer esclarecer esse ponto que é um ponto não só de confusão da vítima, mas também eu acredito que é um ponto de julgamento que as pessoas fazem sobre a vítima, de ah, mas ele nem tocou nela, ou ah, mas ele só estava abraçando, ah, mas ele só colocava no colo, ah, mas, sabe, sempre tentando minimizar, e esse ato de minimizar também o sofrimento da vítima, eu acho que é algo que acontece muito quando eu, pelo menos, é uma coisa que eu tenho que cuidar muito quando eu vou, quando eu falo sobre isso, ou quando eu falo sobre o que aconteceu comigo, eu mesmo acabo minimizando, sabe, ah, mas não foi tão grave, mas não foi tão, sabe, a gente, a gente já está, parece, acostumado a minimizar a dor da vítima, ah, não foi um estupro, então não foi, não, causou danos, causou traumas, e, então, eu acho que para todo mundo é importante saber que a violência sexual não é só o ato sexual em cima, tudo que antecede provavelmente esse ato. O que vale, Gabriele, para nós aqui, na nossa forma de atuação, mas deveria, assim, ser, para todos, né, ao julgar, seja o julgamento dentro da justiça, seja o julgamento que as pessoas fazem, é nunca querer atribuir um efeito, uma impressão ao sentimento da vítima, né, cada vítima tem uma forma de lidar, de receber as ameaças, as violências que ela sofre, e não cabe a nenhum de nós julgar e valorar o quão mais ou menos grave é isso, né, para nós aqui, e como eu digo, repito mais uma vez, deveria ser assim para todos, né, especialmente o poder público quando atende toda e qualquer vítima, não cabe nenhuma espécie de valoração, se a vítima se sentiu amedrontada, violentada, pelo ato, seja qual foi, com ou sem contato, enfim, ela deve, merece toda e qualquer proteção, além, claro, do crédito nas questões que foram trazidas à tona por ela, né, é um princípio aí de alteridade, de compreender que ela, em razão dos fatos que ela narra, sente-se vítima de um crime, sente-se vítima de um ato violento, ponto, né, não cabe mais qualquer conjectura, qualquer avaliação por ninguém, né. Não cabe a nós qualquer julgamento, né, e a culpa nunca é da vítima, vale reforçar. Exatamente. Gente, acho que nos encaminhamos para o final, acredito que a gente deu o nosso melhor para a conversa de hoje ser o mais clara possível e para a gente trazer um pouco de luz e tirar do silêncio esse assunto e fazer uma hora do grito, né, aqui nas redes sociais. Então, eu quero aproveitar para agradecer primeiramente ao FSM, né, por ter nos subsidiado com a equipe que está nos ajudando, tem muita gente por trás dessa live para fazê-la acontecer, agradecer ao Wellington que está com a gente fazendo essa live acontecer, ele não está aqui aparecendo, mas ele que está organizando, fazendo com que os números passem aqui embaixo, acho que isso contribui bastante para o trabalho ser cada vez mais limpo e eficaz. Agradecer imensamente ao doutor Carlos Macioli pela paciência, pela presença, pela coragem de estar aqui com a gente, a vida está muito corrida, especialmente nesses tempos de pandemia que tudo acontece pela internet e é admirável a tua dedicação em estar presente para falar desse assunto, a gente não tinha como não te chamar, é como a Gabriele colocou, sabendo da tua trajetória e sabendo que a gente ainda tem muitas figuras para trocar, porque essa luta recém está começando, agradecer a Raquel e a Juliane que fizeram a interpretação dessa live e estiveram aqui com a gente e a todo mundo que pôde assistir e reforçar o pedido para cada um que assistiu compartilhar, marcar pessoas aqui nos comentários, mandar para as famílias, para os amigos, esse é um assunto de todos, não importa se tem filho ou não tem filho, não importa, esse é um assunto para todos nós enquanto cidadãos, então é como um dever de casa, é marcar as pessoas, ontem também teve live, compartilhem, comentem, marquem as pessoas que vocês acreditam que precisam assistir, né, a gente precisa falar sobre isso e relembrar os canais de denúncia que a gente colocou aqui ao longo da live 190 em caso de emergência, tem o conselho tutelar aqui de Santa Maria e aqui tem a delegacia especializada de proteção à criança, a delegacia de pronto atendimento, tem o telefone, tem o whatsapp, salvem esse número, eu vou estar colocando essa imagem no meu perfil depois, nos comentários aqui embaixo na live para vocês mandarem, terem um celular, salvarem, enviarem os grupos, né, às vezes a gente tem grupo de alunos e passo a palavra para vocês se despedirem aqui também, agradecendo todo mundo que fez isso aqui acontecer, lembre-se, as lives seguem semana que vem, a gente vai apresentar a divulgação aqui para vocês e é isso, muito obrigado. Agradecer, então, todo mundo que agradecer todo mundo que está assistindo a live, agradecer todas as pessoas que a Fanny também já citou e também o meu agradecimento especial ao doutor Carlos Mattioli que aceitou esse convite, a sua fala foi importantíssima, não só como informação, mas também como sensibilização, porque eu fiquei muito, eu fiquei até um pouco emocionada assim, principalmente nessas últimas falas, então, muito obrigada mesmo, obrigada por esse trabalho que você tem feito, tenho certeza que tem muitas pessoas também junto contigo fazendo esse trabalho, eu, esse é um assunto que sempre me emociona muito, eu realmente estou emocionada agora, mas eu queria agradecer, agradecer por você ter abraçado essa causa, com certeza você está fazendo a diferença na vida de muitas e muitas e muitas crianças, não só crianças, mas famílias inteiras, então, muito obrigada mesmo, que você sirva de exemplo para muitas outras pessoas abraçarem também essa causa, eu, eu, enquanto você falava, e como eu disse, eu me emocionava, eu ficava pensando, que pena que quando eu passei por isso não tinha uma pessoa assim para me ajudar, talvez a minha história tivesse sido diferente, mas que bom que hoje nós temos pessoas como você, pessoas como a sua equipe, pessoas como as que estão aqui em Santa Maria também participando desse movimento para tentar mudar um pouco a história das vítimas de abuso sexual. Obrigada a todos, um abraço. Obrigado pelas palavras elogiosas, é uma grande honra participar, fiquei muito contente de poder atender o pedido de vocês, vocês são pessoas especiais, merecem todos os elogios, continuem firmes, contem sempre comigo, aqueles que assistem podem procurar as redes sociais que eu falei mais lá no começo, tirar qualquer dúvida, estamos à disposição, pelo meu Instagram, Facebook, Carlos Mattioli com dois T's, rede de ajuda Sejuski lá no Instagram, Sejuski, União da Vitória no Facebook. Parabéns mais uma vez, eu lembro de uma fala ontem da Gabriela, eu consegui assistir um pedacinho da live de vocês ontem, que foi muito boa, e eu lembro de uma fala tua e eu encerro agora lembrando da tua menção aí, de que se uma única pessoa assistir a live e aproveitar a oportunidade e o conhecimento trazido para pedir socorro e nós conseguirmos ajudar uma única pessoa, tudo já terá valido a pena. Obrigado, contem sempre comigo. Obrigado.